O Conselho de Ministros reuniu-se esta terça-feira na sua nona sessão ordinária e aprovou o decreto que altera o regime jurídico do Hospital Central de Maputo. Uma das alterações que este decreto traz tem que ver com a nomeação do Diretor-Geral do Hospital Central de Maputo que passa a ser feita pelo Primeiro-Ministro. Assim, o Hospital Central de Maputo passa a contar com o Diretor-Geral nomeado pelo Primeiro-Ministro e passa a contar igualmente com órgãos próprios, designadamente o Conselho de Direção, o Conselho Consultivo, o Conselho Geral e o Conselho Fiscal. Tem também as suas próprias direções, tem para além da Direção-Geral, a Direção Clínica, a Direção de Enfermagem, a Direção Científica e Pedagógica e a Direção Administrativa e vários departamentos. Passa a ser uma instituição tutelada e não subordinada às várias direções do Ministério da Saúde. Isto significa que o HCM passa a ser tutelado e não subordinado às várias direções do Ministério da Saúde e o objetivo é fazer com que a maior unidade sanitária do país seja mais flexível na tomada de decisões e, sobretudo, no atendimento aos pacientes. O objetivo aqui é flexibilizar a tomada de decisões para que o atendimento e a prestação de serviços de saúde aconteça, portanto, em tempo oportuno e de forma atempada. Ainda dentro do setor da saúde, o governo aprovou duas resoluções distintas que ratificam acordos de donativos que totalizam um financiamento ao setor da saúde de 95 milhões de dólares norte-americanos. O acordo do donativo celebrado entre o governo da República de Moçambique e a Associação Internacional de Desenvolvimento no dia 2 de março de 2018 no montante de 80 milhões de dólares americanos destinado ao financiamento do programa de fortalecimento de cuidados de saúde primários. Igualmente, aprovou a resolução que ratifica o acordo do donativo celebrado entre o governo da República de Moçambique e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, e a Associação Internacional de Desenvolvimento, igualmente no dia 2 de março de 2018, no montante de 15 milhões de dólares. Na mesma sessão, o Conselho de Ministros aprovou a resolução que altera a política de informação para uma política da sociedade de informação, visando responder aos novos desafios.